Engraçado como muitos não se atentam para a novidade do produto, é o primeiro smartphone que vem com o Ready For para PC da Motorola. Em poucas palavras, é o vincular com o Windows da Samsung, que a gente já mostrou aqui, tem até vídeo no canal. Bom, não custa nada, vamos mostrar como funciona o Ready For para PC do Motorola Edge 20 Lite. Muito simples, você clica nos acessos rápidos no ícone Ready For e seu próprio smartphone vai te dar o passo a passo. Você tem que entrar em Motorola.com.br, na página do Ready For você baixa o software para o Windows 10. Assim que você baixar o software, está lá o QR Code para você vincular o seu smartphone Motorola ao seu Windows. Tem um tutorial de ajuda. Os botões esquerdos da barra dão acesso à bandeja de aplicativos, à busca, à tela inicial e os aplicativos recentes. Você também consegue alterar o plano de fundo, definir o tempo de limite da tela e outras coisitas a mais. Você pode ou ouvir o som do dispositivo de áudio do telefone ou do seu próprio Windows. Você pode abrir várias tarefas ao mesmo tempo, ter acesso a todos os aplicativos, alterar o plano de fundo, fazer diversas customizações, fazer atualizações do seu smartphone. Se for um profissional de TI ou precisar fazer algum trabalho remoto, você pode ajudar um colega que esteja com o seu smartphone por meio das câmeras, fazer videochamada, utilizar o WhatsApp, responder mensagens e tudo o que você já faz com o seu smartphone no seu PC. É fácil, meus amigos, falar isso? Ou quer mais? Agora vamos para um rápido unboxing e depois eu e a Ju vamos avaliar os pontos positivos e negativos desse produto. O que gostamos e o que não gostamos tanto assim, né? Esse é o Edge 20 Lite na cor cinza, há também na cor verde, 128 GB de memória interna, 6 GB de RAM. Já vem com uma capinha instalada boa, Motorola. Capinha de silicone que encaixa perfeitamente aqui nos botões. Deixa eu dar uma olhada aqui no acabamento, pessoal. Eu sei que ele tem estrutura em metal, apesar de ter a traseira em plástico fosco, mas é um fosco que é reflexivo. Você percebe que ele tem tons gradientes, mesmo sendo cinza, aparentemente ele fica um pouco mais escuro na parte inferior e às vezes aparece uns tons meio roxos. Assim eu gostei, viu? Tem um acabamento que parece premium. Como vocês já sabem, na extremidade inferior, alto-falante, microfone de chamadas, entrada USB tipo C, tubo power, 30 watts e entrada para fone de ouvido. Extremidade direita, botão power, que é também sensor de desbloqueio de digital e botão de volume. Do lado esquerdo nós temos o botão dedicado para o Google Voice, o assistente de voz da Google e a entrada para o slot de cartões. Em cima, quase nada, só um microfone redutor de ruído mesmo. Caixa da Motorola, abrindo agora na horizontal, ainda vem os panfletos, guia rápido e também a ferramenta para remoção do SIM. Vamos ver aqui. Cabe dois nano SIMs, dois chips de operadora ou um nano SIM e um cartão micro SD de memória. E além da conectividade ready for do seu design, também temos como destaque nesse aparelho as suas câmeras. A Motorola frisou bem na apresentação que esse sensor de 108 megapixels tem a tecnologia Ultra Pixel, que pode fazer fotos nítidas em qualquer ambiente. Logo mais, vamos testá-lo, hein? O produto conta ainda com um sensor ultra-wide híbrido, que faz também foto macro, de 8 megapixels, abertura f2.2, e um sensor de profundidade de 2 megapixels, abertura f2.4. Olha só, cada vez mais raro, vem um carregador e ainda tubo power, pessoal. Carregador de 30 watts. Parabéns, Motorola, temos que elogiar quando a empresa acerta. Vem também um bom cabo para carregamento rápido. A gente vê que ele é um pouquinho mais grosso justamente para suportar uma corrente elétrica mais potente. E além disso, vem os novos fones de ouvido da Motorola, no estilo chuveirinho, com o logotipo da empresa e tudo, hein? Testando o desbloqueio digital, botão físico na lateral. Muito bom, sem grandes problemas. Dando uma olhada agora na interface da Motorola My UX Android 11, está muito rápida. Ainda mais quando você coloca a taxa de atualização em 90 Hz. Essa tela que é GeoLED, feita de vidro, de glass, por isso que é GeoLED, está muito bonita. Vai economizar bateria. Faz tempo que a gente pede para a Motorola voltar com as telas OLED. Dá um brilho maior. Você tem uma visualização de ângulo mais bacana. Que bom que a Motorola está nos ouvindo. Para quem não tem preconceito, é um excelente produto. Ele vem com um processador da Eman 7800U. Não tão conhecido no Brasil, mas tem conectividade 5G. Compatibilidade para os próximos anos. Ele é pau a pau com o Snapdragon 765. Chega a fazer 318 mil no AnTuTu. 320 mil. Tem dois núcleos Cortex A76 que roda 2.4 GHz. É clock de smartphone top de linha. O produto tem todos os sensores para jogos. Acelerômetro, proximidade, giroscópio, luz ambiente. Além disso, tem 5 mil mAh. Que deve durar bastante a bateria. E não achei tão espesso, tão gordo não. Ele tem 8.3 milímetros de espessura. Acelerômetro, proximidade, giroscópio, luz ambiente. 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 Contra o sol com sensor principal A favor do sol com sensor frontal Vamos dar uma andadinha Rapaz, até que tá bem estável Olha aqui O Zé Menino Que é um surpreista aqui de Santos Não é? Não é um dono de terra Ah, o Zé Menino é um dono de terra Esquece de falar pública E agora vamos fazer o contrário Contra a luz no sensor frontal E a favor do sol no sensor principal A gente pode mudar a proporção aqui, né? Vocês já conhecem E olha, dos modos câmera dupla da Motorola Tô achando que este aqui está mais maduro Do que os últimos que eu testei, tá? Claro que essa atualização do software Deve ir para os demais aparelhos Olha lá Contra a luz no frontal A favor da luz No principal E dá para você Mudar aqui a proporção Da forma que você achar melhor Colocar onde você quiser aqui Brincar à vontade E agora o momento que vocês esperavam Vamos fechar esse vídeo Com a nossa opinião Três dias utilizando Sem pressa Esse cara aqui É de 20 light Pessoal E claro Vou contar aqui Com a ajuda da Ju A Ju que vocês sabem Abrilhanta os vídeos Além da beleza dela Ela me ajuda com uma segunda opinião E me ajuda também no backstage Vocês sabem que é importante Alguém estar ajudando a gente Com outras questões Como o roteiro A questão técnica de câmera E de iluminação Agradeço a Ju Por estar aqui com a gente hoje E eu sei que vocês também gostam Quando ela está aqui Obrigado Ju O que você achou de destaque Do Ed 20 light Você que acompanhou comigo Esses três dias de uso Com o produto Tá, vamos lá A gente destacou aqui cinco itens Que ele foi Que saiu muito bem Então o primeiro deles Foi o Red 4 PC Que é a conectividade dele Com o Windows Isso mesmo Tem uma fácil sincronização Você não precisa ficar Trabalhando Eventualmente No Windows No seu notebook No seu desktop Pegando o celular Toda hora Você consegue fazer tudo No Windows Por meio de um QR Code Vocês viram no início do vídeo O que mais Ju? Tá, ele tem um bom processador Sim, um bom processador Também da Amensate 800U Que vocês sabem Que briga de frente Com o Snapdragon 765G Já falei isso hoje Isso E aí em terceiro Eu vou destacar aqui A tela dele OLED Que faz tempo Que a gente não vê No intermediário da Motorola Né Gui? É verdade Antigamente a Motorola Colocava a tela OLED Na sua linha Z Que era de intermediário Mas hoje Até os top humildão Da Motorola Tipo Moto G100 Vem com tela IPS É uma questão de custo Mas é legal Da tela OLED Que as cores Ficam mais vibrantes Você tem mais ângulo De visão e ainda economiza A bateria Mais alguma coisa Ju Que você destacaria? Em quarto Eu vou chamar a bateria A bateria do produto 5.000 mAh Faremos mais testes Para avaliar Se ela está rendendo mesmo Mas de cara Realmente é uma boa bateria Acabou? Não Em quinto Faltou o quinto A gente falou 5 5 itens A câmera O sensor da câmera É um sensor de 108 megapixels Maior até do que O que vem no G100 Que é de 64 megapixels É um número sim É um número Que não quer dizer Que o resultado vai ser bom Mas pelo que a gente viu No vídeo até que foi bacana Você gostou do resultado ali? Sim, sim A gente tirou fotos E aí a gente viu No vídeo Que ele saiu bem Eu acho que vale Até um review A Motorola inseriu Várias funções diferentes Em seu aplicativo de câmera Vamos fazer Um vídeo Só sobre a câmera O que você acha? Isso Vai valer a pena E aspectos negativos? Você destacaria algum? Gostaria de falar? Quer esperar mais algum tempo? Sempre tem, né? Sempre tem Vamos lá Ele poderia ter Áudio estéreo Porque o áudio dele Hoje é mono, né? Sim Ele tem concorrentes Com áudio estéreo O áudio dele é bom Mas só sai aqui Na parte de baixo O que mais? Só isso? Gostaria que ele fosse A prova d'água? Ah, sim É, verdade Ele poderia ter Uma padronização IP67 IP68 É IP54 Que é a prova de respingos Inclusive o Edge 20 Pro O Edge 20 normal Você vai ter a prova d'água Só naquele Edge Plus Das antigas Aí você vai ter Mas Será que você entraria Com ele na piscina? Ah, não, né? Mas sempre é bom, né? Ter uma proteção Uma proteção a mais Mais alguma coisa? Não Só dois pontos negativos Finalizou? Ah, e o preço, né? A gente sabe que é lançamento Os produtos costumam Sair um pouquinho mais caro E depois dar uma baixada Mas ele poderia Já estar custando Um pouquinho menos, né? É, o preço de lançamento Dele é R$3.000, né? Para você comprar parcelado R$2.699 R$2.700 Arredondando a vista A gente acha aí Que ele tem que cair Um pouquinho o preço Para ficar viável Não quer dizer Que o produto é ruim Mas o preço dele Eu acho que R$2.200 R$2.200 Ali tem mais a ver Com o que ele entrega É isso? Isso aí Então tá bom, pessoal Agradeço por vocês Terem assistido o vídeo até aqui Se ficou até agora É porque alguma informação Você gostou Não se esqueça então De deixar o like Se inscrever no canal Se inscrever no canal da Ju também Qual é o seu canal? É Junóbrega Passa lá Junóbrega? Isso, é Junóbrega Fala sobre o quê? Sobre culinária Só culinária? Por enquanto sim Eu tô estudando aqui Alguns outros temas, né? Não vai falar sobre mim, não? Não, não Melhor não, né? Então eu vou deixar na descrição aí Seu canal Deixa, deixa lá Um grande abraço Deixa aí nos comentários O que vocês gostariam de saber Sobre esse cara aqui Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma